Este ônibus, ele é um ônibus fabricado pela Buscá. Como é aquele modelo quadradão dos anos 80 e 90 e já com aquelas janelas do Vitória 91 e as poltronas estufadas, dá para escolher de dormir que este ônibus é da década de 90. Ele foi fabricado até 1999, porque em 1999 esse modelo saiu de linha. Foi fabricado até 1999, porque em 1999 esse modelo saiu de linha. O motor é Mercedes, provavelmente um OF1620. A gente não pode ser de linha. A gente não pode ser de linha. A gente não pode ser de linha. Em seguida, como viações flores, viações maduras, viações da Lávia, viações robaninhas, viações altas lindas, A gente não pode ser de linha. A gente não vai ser de linha. Obrigado.